Xé, dama, vem só aí, vem só aí. Vem só aí no provador número 1. Vem só aí, vem se fica-me bem. Vem só aí no provador número 1 que não existe. Vem só aí no provador número 1 que não existe. Tá, tiba. Tá, tiba. Ai o caralho, na sério. Olha lá vem este, agora vem este. Ah, ah, casais? Casais? Casais, vai. Para proteger o mal da nossa nação. Para alir os pobres da nossa nação. C, A, S, A, I, S. Casais. B, R, U, H. Os guerreiros de autismo chegaram. União! Que puta de autismo. Ai o caralho, mano, a sério, puto. Viva as brunetes, bau. Ah, minha nossa senhora, estes gajos, puto. Como é que é possível? Guerreiros de autismo. O que é que é um? A.